Mas fala, nerds! Beleza? É o seguinte, no videozinho de hoje, estreando a volta dos quadrinhos da Panini aqui no canal, pois é, se você caiu aqui de paraquedas depois de não ver vários vídeos do canal, bom, tem um link aqui no card e também o link do vídeo na descrição, onde eu explico o motivo de eu voltar a falar sobre esses materiais nacionais aqui no canal. Enfim, tenho aqui em mãos o Omak do Jack Kirby e é um material que eu li, é um material que eu gostei e daí vamos falar um pouco sobre esse material. No final do vídeo eu vou dizer se esse material é para você ou se de repente você deveria passar esse material e por quais razões. Mas antes da gente começar esse videozinho, tenho que pedir aí para você que ainda não é inscrito no canal, claro, se inscreva no canal, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube, me siga no Instagram que está aqui na descrição, comentários aqui embaixo, quero saber se vocês leram, se vocês querem ler e claro, a avaliação de vocês sobre esse material aqui nos comentários e bora para o vídeo! É isso, nerds! Creio que a primeira pergunta de vocês sobre esse material é que diabo significa Omak? Pois é, a tradução é Operativo Máximo para Ações de Combate, Omak. E esse material é uma criação de ninguém menos que Jack Kirby. E cara, é um material dessa linha da Panini, Lendas do Universo DC, que veio com o preço de capa de 40 reais. Pois é, capa cartão, papel offset, será que vale a pena a história pelo que a gente vê aqui do material, das páginas e tal? Pois é, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Quero dizer que esse material tem uma introdução muito legal de um cara que foi um dos pupilos do Jack Kirby, que é o Mark Evanier. E o Mark aqui fala várias coisas sobre o trabalho do Kirby, como o Kirby concebia e como foi a concepção do Omak. Na verdade, um ponto muito interessante para a gente falar aqui é que, na verdade, essa história que vocês estão vendo aqui para DC Comics, para esse personagem novo que é a criação do Kirby, começou, na verdade, lá atrás, ainda nos tempos do Kirby na Marvel. Essa história que tem uma pegada de um soldado lá no futuro era algo que o Kirby havia escrito, né? Pelo menos ali ele tinha algumas ideias, algumas coisas já prontas para o Capitão América. É, o Omak, na verdade, seria o Capitão América. Então, a primeira coisa interessante da gente destacar e que eu acho que merece consideração é a leitura da introdução pelo Mark Evanier, que é muito legal de verdade. Essa é uma história da década de 70 e, como eu falei, é uma criação do próprio Kirby. E, olha, eu gostei bastante desse material. Ele tem uma visão futurista um pouco maluca e, cara, muito divertida. O que também vale ser mencionado nesse vídeo é que esse é um material que o Kirby, infelizmente, nunca chegou a terminar, né? Nunca chegou a dar um final para ele, porque essa ediçãozinha aqui, que é um volume só, a saga completa aqui, compila oito edições. E, na verdade, quando vocês chegarem no final dessa leitura, vocês vão ver que tem um baita, um baita gancho, um baita cliffhanger para o volume nove, que, infelizmente, nunca aconteceu. Pelo menos, não pelas mãos do Jack Kirby. E daí, quando eu cheguei aqui no final, eu falei, cara, eu quero saber o que acontece. É, não tem mais histórias. Já foi avisado lá no Instagram que o Jim Starlin, o criador do Thanos, né? O criador das sagas cósmicas. O mestre das sagas cósmicas, o criador do Dreadstar, também tem uma passagem pelo Womack. E daí, na verdade, aproveitando esse vídeo, quero deixar o meu pedido aí para, de repente, a Panini, já em sequência, já lançar essa fase do Jim Starlin, que seja, então, aqui nesse formato. Mas, cara, eu gostei muito. Bom, como eu falei, esse personagem Womack foi criado para ser uma história do Capitão América, mas, à medida que os planos foram mudando e o Kirby estava ali escrevendo para a DC Comics, bom, ele resolveu tirar do papel, ou melhor, colocar em prática esse personagem, essa história que ele havia pensado ali na sua cabecinha maluca, né? E essa história nada mais é que isso. Uma mistura do futuro muito louco do Jack Kirby com a arte do Kirby, né? Que é inconfundível. E eu simplesmente adorei. Por serem histórias da década de 70, eu realmente tinha dúvidas se esse material seria interessante, se esse material teria fluidez. E, olha, eu vou dizer para vocês, eu realmente fiquei surpreendido porque eu não me senti entediado em momento nenhum com esse material em mãos. Eu achei extremamente divertido, eu achei que as histórias simplesmente voaram, assim. Eu me amarrei nas histórias e eu gostei demais, sabe? Gostei demais, de verdade. Pois é, esse foi exatamente o meu sentimento e eu fiquei feliz, cara. Assim, agora que eu estou voltando a ler Panini, depois de mais de três anos, eu peguei um momento de mudanças editoriais. Eu sei, existe a questão do preço que eu espero falar daqui uns dias, num dos próximos vídeos aqui no canal e ver, né, se essa elitização ou talvez se essa gourmetização, como a galera gosta de falar aí, das mensais, é algo positivo. Em contrapartida, a gente tem inúmeros títulos. Cara, eu fiquei simplesmente assustado pela quantidade de materiais que estão disponíveis nas bancas de revistas e isso é uma coisa muito legal e isso proporciona leituras como essa aqui, do OMAC, que já faz, sinceramente, muito tempo que eu queria ter lido e até então não havia tido essa chance, essa oportunidade e eu gostei disso demais. A primeira história, então, começa aqui com o OMAC, mas na sua forma humana ainda, o nome do personagem é Buddy Blank. O Buddy Blank nada mais é do que uma pessoa comum. Na verdade, no começo da história, existe uma ficha técnica aqui do Buddy Blank que o coloca aqui simplesmente como cobaia. Pois é, cobaia de um experimento que também envolve o Irmão Olho, aquele satélite super tecnológico. Então, pois é, o Irmão Olho é muito importante pro OMAC, assim como o OMAC é importante pro Irmão Olho, então são criações do Kirby que funcionam muito bem aqui. através do Irmão Olho, o OMAC, né, que é seu operativo máximo para ações de combate, adquire os seus poderes, adquire a sua proteção, a sua defesa e o relacionamento desses dois personagens é realmente intrínseco um ao outro. E é completamente interessante a forma com que é desenvolvida. A história, tá, o plot aqui, as coisas, a trama, eu gostei. Elas não seguem uma cronologia específica, tipo, ah, aconteceu isso no volume 1, vai continuar do volume 2 e depois não. São histórias separadas, assim, cronologicamente falando, né, você pode pegar uma história, ler e beleza, elas não seguem uma cronologia em específico. Mas, cara, eu recomendo demais que você leia com certeza todo esse material. O futuro do Jack Kirby e a tecnologia que ele envolve aqui é muito divertido de se ler. Por exemplo, na primeira história, existe uma boneca que é vendida, só que é tipo uma humana, só que ela é um android, e é vendida numa caixa exatamente assim, ó, com as pernas pra fora, com as mãos e a cabeça. E acaba que essa pessoa aqui da capa é até uma pessoa conhecida pelo próprio Buddy Blank e daí isso meio que traumatiza ele e a história já começa com o Omak arrebentando tudo até que a gente é inteirado do assunto, né? Pô, como que o Omak surgiu? Todo esse futuro, todo maluco do Kirby aqui é proporcionado por uma agência global de paz, a AGP, que é exatamente essa agência responsável pela criação do Irmão Olho, e é responsável pela criação do Omak. Eu achei as histórias extremamente divertidas, principalmente uma das últimas aqui, que tem um cara com uma tecnologia que é capaz de absorver toda a água do planeta, sabe? O cara coloca a água do planeta num cubo, tipo assim. Eu achei uma coisa maravilhosa a visão do futuro do Jack Kirby. E daí você pensa, pô, pois é, ele colocou toda a água do oceano nesse simples objeto. E daí como que o cara vai carregar uma coisa tão pesada assim, com bilhões, trilhões de toneladas de peso? E o Jack Kirby tem algumas soluções bastante interessantes. E olha, sinceramente, pra quem é esse material? Principalmente pra quem é fã do Jack Kirby, pra quem já gosta do Kirby. É um material extremamente divertido, inventivo, criativo. Como eu falei, eu não achei a leitura chata. Na verdade, eu comecei a ler e daí quando eu vi já tava acabando, porque as histórias passam voando. É extremamente gostosa a leitura desse material. Então, eu recomendo pra essas pessoas. Agora, caso você seja um iniciante, de repente não esteja habituado com esse tipo de leitura, de histórias antigas, talvez esse material não seja agora pra você. Talvez seja necessário a aquisição de uma maior bagagem de leitura, maior bagagem de conhecimento sobre o universo de si. E daí, então, pegar esse material ou, de repente, conseguir esse material com um bom preço. O preço de capa, 40 reais. De repente, numa promoção ele pode abaixar. E eu acho que, com certeza, vale a pena ter em casa, ter na estante e ter lido esse material, porque, de fato, o entretenimento é muito bom. Sobre o preço de capa, eu realmente me assustei. Eu sou da época que, sei lá, biblioteca histórica, essas coisas, né, até mesmo lendas, era uma faixa aí, talvez, de 25 reais. E agora me deparo com lendas do universo de si, com o mesmo formato, ou mesmas coisas, custando 40 reais. Eu realmente achei assustador, assim, o preço, tá? Não vou mentir, não vou ficar, né? Mas, olha, eu achei que foram uns 40 reais bem investidos, porque eu me diverti muito lendo essa história, como eu já falei 200 mil vezes aqui nesse vídeo. Bom, outro ponto negativo dessa edição é que, fora o preço, também tá com um cheiro muito forte de tinta aqui na minha edição. Então, quando eu passo as páginas, assim, ó, eu realmente consigo sentir um cheiro bastante... É forte, incomoda, mas não é... Tá, não, não vou nem dar conta de ler esse material, não é por aí. E é isso. Como eu falei, os pontos negativos, o cheiro forte de tinta, o preço, e que, infelizmente, essa edição não está... Não tem um final pelo Jack Kirby ali, acaba abruptamente na edição 8. Inclusive, eu já fiz um review também lá no meu Instagram, que está aqui na descrição. Vocês podem me seguir lá pra ver mais reviews de materiais, tá? Tem material importado? Agora a gente de volta aqui com os materiais da Panini. E é isso, nerds. Estou tentando aqui um novo cenário, com um novo formato, e espero que vocês gostem desse tipo de review aqui no canal. E, por favor, me deixe sabendo através dos likes, dos comentários. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Vou deixar o link pra esse material, se tiver disponível lá na Amazon, não sei, aqui na descrição, tá? E, bom, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e até o próximo videozinho, nerds. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri